Dentro de poucos anos, não vai ter mais acesso à internet sem biometria. Não vai haver mais acesso à possibilidade de você fazer trocas dentro do sistema legal sem biometria. O acesso à internet vai ser altamente controlado. O acesso a qualquer capacidade de consumo vai ser altamente controlado. Eles precisam de dados para alimentar a inteligência artificial, né? Mas isso não vai ser para todo mundo. Nem os políticos querem que isso seja para todo mundo. É claro, eles não querem que isso... Isso é para os escravos. Isso é para os escravos. Nos próximos cinco anos, cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora vão escolher se os filhos, os netos e elas vão ser livres como ninguém nunca foi, ricos como ninguém nunca foi, ou escravos como ninguém nunca foi. O mendigo hoje em dia, o mendigo mais pobre da sua cidade, é mais rico do que o imperador mais rico de 200 anos atrás. Ele não tinha penicilina, ele provavelmente tinha gonorrea, ele provavelmente tinha sífilis, passava a vida se coçando, não tinha antifúngico, não tinha remédio de verme. Rapaz, o mendigo da cidade hoje vive melhor do que qualquer rei do passado. Isso é verdade. E a gente vai acontecer isso de novo. As pessoas pobres do futuro vão viver melhor do que os reis de hoje em dia, os milionários de hoje em dia. Só que esse salto, essa revolução que a gente prega, que a gente estuda, analisa no livro Red Pill, se quem quiser dar uma olhada, o livro está grátis, tem no Kindle, tem um livro aí, vende também a 50 reais, vende na Lidaria, vende uma porrada de lugar. Esse processo, ele não vai ser sem dor. Não existe um processo de uma mudança civilizacional em dolor, não é isso? Já está tendo muita dor, não é isso? Como o Monark falou, tem muitos aspectos positivos, mas também vai ter muitos aspectos negativos. A galera, o INSS não vai pagar nada a ninguém, independente do Bitcoin. O Bitcoin vai precipitar, acelerar isso. Mas de qualquer maneira, todo mundo concorda que quando você chega num país que tem cinco velhos para cada jovem, acabou, não é isso? Acabou. Não tem como ninguém receber nada. Só que as pessoas não vão receber e vão dizer nós não recebemos porque aqueles vagabundos lá compraram o Bitcoin, não é isso? Eles milionários, ficaram milionários e tiraram o dinheiro do sistema. E os Bitcoiners vão ser perseguidos como nem os judeus nunca foram. Isso aí não tem a mínima dúvida. A questão é que você pode escolher ter inimigos e ser livre ou ter donos e não ser livre, não é isso? A escolha é sua. Você tem aí um período de três a cinco anos para poder tirar alguma coisa do Legacy. Depois disso, as únicas coisas que você vai poder usar para trocar por Bitcoin é sua honra, sua filha, sua liberdade ou participar da loteria de morte, não é isso? Exatamente. Atacando ou sendo atacado. Dote também. Acho que o Dote vai voltar. Acho que vai acabar o casamento sem Dote. Acho que vai ser tudo pago. Vamos acabar essa vagina grátis. O quê? Vamos concordar que essa sua hipótese aí é também a mais apocalíptica de todas. Qual a hipótese? Que a gente vai com certeza perder toda a nossa liberdade com o sistema central. Que o Bitcoin não vai... Vai virar tudo comunismo. Rapaz, isso aí não é hipótese. Isso é um processo que pode ser interrompido. Cara, você está distrindo a minha mesa aí, cara. Distrindo o meu negócio, porra. Eu já tinha... Porra, eu abri um buraco aqui. Não é para você fazer aqui. O que? O cara tem ansiedade massa. Mas voltando. Eu tenho que fazer a placa nova. Mas voltando. O pordão já estava todo estragado aqui. Estava lá. Eu estou fumando demais. Mas voltando. Você fumou também, porra. Vai lá. Cadê esse vazio dele? O cara pergunta mesmo. Cadê esse vazio dele? A verdade é que você faz um argumento muito apaixonado sobre o valor do Bitcoin, sobre a importância de aproveitar esse momento histórico. Mas eu só quero argumentar também que você faz umas pressuposições que o apocalipse está vindo. O grande reset para você não é uma realidade. Está vindo a galope. Não está reduzindo a possibilidade das pessoas terem liberdade. Está vindo a galope. O monitoramento não está aumentando. Não está aumentando. Câmera não está aumentando. Nada disso. Eu não discordo de você que a gente está passando por um momento onde, em todos os lugares do mundo, a gente tem tido um aumento do autoritarismo estatal. Eu concordo. Não, não só estatal. Corporativo também. Empresas recolhem mais do que Estado. E censuram. Você se fudeu na mão de empresa também. Não foi só de governo, não? Total. Concordo com você. Não, eu concordo. YouTube. Casa da Liberdade. Estados Unidos, né? Sim. Agora, existe também uma possibilidade de um mundo onde a sociedade luta contra isso. Entendeu? E não deixa isso acontecer. Você quer ser um macaco que quer mudar a árvore de lugar. Qual macaco que arranca uma árvore de lugar e planta em outra, véi? Você quer entrar no tanque dos tubarões para convencer o tubarão a ser vegetariano? Já teve revolução. Isso é formalmente, é formalmente demonstrado. Eu acho que a população vai aceitar a secar coragem da porra. Eu acho que a população vai aceitar a secar coragem da porra. Mas é isso. É formalmente demonstrado em estado de exceção. Não existe outro voto além da violência e do desinvestimento. Você pode votar com o tempo. Isso foi demonstrado há 70 anos atrás. Mas eventualmente... Não tem regeneração. Eventualmente o povo vai se tornar violento. É isso que eu estou te falando. Eu acho que... Em Cuba o povo tem como se tornar violento? A Cuba é um país eco. É uma ilha. É uma ilha. A Cuba é uma ilha. Quanto maior o país mais fácil para fazer isso. Quem demonstrou isso foi roupa, não fui eu. Discordo. Quanto menor... Cadê tem roupa ali? Não tem roupa ali também, não? Hotbar. Deixa eu ver. Não, roupa. Hans-Hermann, roupa. Isso já foi formalmente demonstrado também. Qual o país pequeno no mundo que é realmente geograficamente influente pra caralho? Ao ponto de fazer qualquer rivalidade com países maiores? Não existe. A verdade é que quem manda no mundo são os grandes países, não são os países pequenos. Pois é, a União Soviética e a Alemanha nazista invadiram até os aliados e invadiram a Suíça porque... Eles invadiram até os aliados. Invadiam a Hungria, invadiam a porra toda. Porque para eles... Nem a Suíça. Porque ninguém queria... O dinheiro não estava lá, pô. O dinheiro não estava lá, pô. Lógico, lógico. Porque os políticos não podiam deixar de... Era do interesse da Alemanha e da União Soviética que invadia a porra. Mas não era do interesse do político, não é isso não? É, pô. É foda, né? Mas quantas Suíças existiram na Segunda Guerra Mundial? Todos os outros países menores que não eram Suíças foram dizimados. A questão... Acho que Luxemburgo tem vários que não foram dizimados, não é isso não? Eu sei, mas vamos só concordar que é mais fácil você invadir um país menor do que um grandão, né? Depende. Não é o tamanho do país. A invasão do país depende de outros fatores. Não é só o tamanho do país, né? Ajuda, né? Isso. Você acha que um país com uma população infinitamente inferior a um outro tem alguma chance de ganhar uma guerra? Depende das condições materiais, se a maioria da galera... Por exemplo, a questão do Iraque lá. Por exemplo, o Iraque é um país que tem uma quantidade enorme, uns 20% de curdos, exagerando. Vamos dizer que 40% de sunnitas, 40% de xiitas. Você invadir um país que tem três grupos que se odeiam e quer se destruir, é facinho, não é isso? É só você chegar pra oferecer pra dois grupos, não é aquele grupo que tá no poder ali, a gente vai acabar com o Saddam Hussein. A maioria dos iraquianos era a favor de derrubar Saddam Hussein, porra. Os curdos, porra, como morreu curdo pra caralho, quando eles se sentiram traídos que não receberam o país dele no final, não é isso? Você acha que os xiitas lá, que estavam sendo oprimidos por ele há 30, 40 anos, não apoiaram o pessoal iraniano? Apoiou pra caralho, não é isso ou não? Apoiou pra caralho. Se você tiver... Você achou que o próximo a subir ia ser ele, né? Lógico que o próximo a subir hoje em dia tem vários, inclusive... Você tem... Sim, nós estamos em várias pessoas que vão se brigar. É isso que eu tô dizendo, depende de um país. Se o país estiver unido contra você, beleza, eu concordo. Ceteris paribus com os demais fatores constantes, mas tem muitos outros fatores além de tamanho de país, não é isso ou não? Mas se numa condição de um país, os dois são unidos da mesma proporção, só que um é muito maior do que o outro, na competição... É, tem mais custo, né? Então, eu acho que existe uma vantagem nos números, né? Não é à toa que nós somos um bicho social, né? É custo e retorno, não é isso? Israel perdeu quantas guerras? Israel tem os Estados Unidos por trás, né? Então, Israel não tá sozinho. Mas o monarque não é... Tipo assim, do mesmo jeito que o custo é menor, o retorno é menor, não é isso? Tem menos escravos, menos recursos, não é isso ou não? O que... Eu não entendi. O que que é menor? Quando você invade um país menor, é menos investimento e menos retorno, não é isso? Claro, com certeza. Ou não? Isso é proporcional. Agora, se... Tem quantas dezenas hoje em dia a gente vive numa sociedade? Que a maioria da riqueza, ela não é mais física. A maioria da riqueza da sociedade hoje não é mais física, como você falou. Nem o dinheiro não é mais... A maioria do dinheiro não é físico mais. E essa ideia de você invadir um lugar pra tomar coisas fisicamente, isso é nosso que não faz mais muito sentido. Tanto é que... Fala pra Rússia. Rapaz, a Rússia não quer nada... Ele é recursos naturais. É gente. A questão deles ali é gente. A questão de gente... A Rússia não está fazendo... Ele quer fazer um estado tampão ali, cara. A lógica ali não é financeira. A lógica ali é puramente estratégica pra Rússia. É, eu concordo, mas não é... Gente, a questão é... Também, gente. Eles estão em colapso. É tipo assim, eles têm menos fecundidade que a Europa, bicho. Eles têm menos fecundidade que todo mundo... O país está acabando, porra. A Rússia não sabia que estava ruim assim de fecundidade. A fecundidade lá é menor que a Europa, é menor que o Brasil, bicho. Tipo assim, os caras estão acabando. Tem lugares piores, o Japão e tal, mas são países já enriquecidos. A China também é pior do que a Rússia, mas a questão é que a China provocou isso legalmente. Eles impuseram a política do filho único, né? Sim, eles foram burros pra caralho, né? Não, no curto prazo, não é isso? Eles tiveram um resultado gigantesco no curto prazo e daqui a 10 anos, quando acabar a população ativa e envelhecer, eles vão pagar o preço. Sim. Vai viver uma sociedade... Hoje tem muita gente na China que recebe menos de 14 dólares de aposentadoria. É normal o suicídio, o cara não tem como pagar remédio de dor. Tipo, vai... Você acha que isso não vai acontecer no Brasil? Sim. Pra quem não se preparar, sim. Quem depende da poupança estatal pra se virar... Quem confiar em ações no Brasil, quem confiar em imóveis no Brasil, vai ter um destino terrível, bicho. E não é questão de governo, de instituições, não. É questão demográfica. Demográfica, além de instituições que não tem regeneração no ponto que tá... Não tem, não vai... A eleição não vai mudar nada nesse país. Eu desculhado de você. A parte demográfica, você acha que a galera vai voltar a ter filho? Não, não. Em quantidade? O quê? Eu acho que a gente tá... Eu entendi o ponto dele. As eleições vão limpar o judiciário aqui. Eu entendi o ponto do Monarque. Eu acredito assim, Monarque, eu pensava assim, alguns anos atrás, tipo assim, a galera vai conseguir identificar quem são os políticos ou os causadores que não sejam políticos, mas sim o pessoal do establishment, o estamento burocrático que o professor Olavo falava. Vai conseguir identificar, ó, são esse, esse, esse e esse aqui, ó, vamos tirar esse aqui. Só que a galera não vai se unir justamente por aquele princípio que não vale a pena você atacar alguém por um malefício diluído. O problema de ouço, exatamente. O problema de ouço. Mas eu acredito... O povo não é unido, porra. Monarque, o povo, ele é igual... Você já pegou caranguejo? Caranguejo. Pega 10 caranguejos, põe num balde. Você pode pôr ele aqui no meio da sala, aqui, ó. Amanhã você vai voltar a ter uns 10 dentro do balde. Sabe por quê? Porque o primeiro que tentar sair, o outro puxa pra dentro. A população é assim, porra. Teoria das elites. A população é assim. Eu concordo. Pega 10 caranguejos, põe no balde aqui, ó. Eu te dou 200 reais se você chegar aqui amanhã e tiver um deles tiver saído. Eu te dou 200 reais. Ele vai fazer uma meleira, um fedor aqui pra ele 200 reais. É, tem isso também, não pensei. Tem isso também. Eu te esqueci desse detalhe. Pegamos lá que eu vou pôr. Mas, tipo assim... É que eu acredito... A natureza do povo é assim, velho. Tudo bem, eu entendo esse argumento. É que eu acredito que as redes sociais... As redes sociais deram a oportunidade da gente se organizar de uma forma nunca antes possível. Entendeu? E eu acho que ela já demonstrou um efeito prático na política. Claro que a gente não conseguiu tirar os caras de lá. E isso é um argumento que talvez a gente nunca consiga. Mas eles já tiveram que reagir a algo que eles não esperavam. Eu acredito que o aumento da tecnologia... E o Bitcoin é uma prova disso. O aumento da tecnologia vai, eventualmente, esvaziando os mecanismos de poder que esses caras usam pra controlar a população. Vão, exatamente, comprando Bitcoin. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!